Efésios, no capítulo 4, que fala exatamente dessa nossa vocação cristã. Mas eu gostaria de também fazer uma reflexão sobre o sentido da sexta-feira, que é um sentido, assim, penitencial. Bem, vamos começar rezando, pedindo ao Senhor que nos dê a sua luz, a sua graça, a sua bênção, para que a gente possa fazer uma boa meditação nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazem que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Vem, Divino Espírito Santo. Ilumina os olhos da nossa alma, ilumina a nossa fé interior, para nós compreendermos a altíssima vocação a que nós somos chamados. Eu quero pedir a Virgem Maria, Senhora e Nossa Mãe, que nesta noite interceda por nós, durante esta nossa meditação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a vocês todos que estão aí nos acessando. Estou vendo aí Eugênio, Hortência, Zilda. Muito boa noite a vocês todos, Sônia. Então, queremos conversar hoje um pouco sobre a nossa vocação. Eu gostaria de lembrar que toda sexta-feira, a Igreja pede que a gente tenha-se um dia um pouco mais de meditação, de penitência, tendo em vista o quê? Que foi na sexta-feira que Jesus sofreu a sua paixão e a sua morte. Então, a Igreja coloca este dia. Inclusive, na liturgia das horas, toda sexta-feira, a gente encontra aquele Salmo 50, aquele Salmo penitencial, aquele Salmo que o rei Davi rezou, cantou, depois do seu pecado. Ele se apaixonou lá pela Bersabeia, a esposa do seu general Urias, e ele fez uma coisa muito feia. Ele mandou Urias para o campo de batalha, na frente dos inimigos, para que Urias morresse de propósito e ele ficasse com a sua esposa. E ficou. Um pecado tremendo, né? Mas é interessante que Deus não retirou Davi da sua função de rei de Israel. Interessante, né? Davi chorou o seu pecado, Davi pediu perdão, Davi deixou para nós esse Salmo 50 bonito, que é um Salmo que a Igreja pede para a gente rezar toda sexta-feira. Por isso eu quero começar com ele. O Salmo 50, ele diz, Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade. Então, Davi se arrependeu, né? Ele confia na bondade de Deus. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade. Para pedir piedade a Deus, nós temos que confiar na bondade, na misericórdia de Deus. E conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Davi não se desespera, o cristão não se desespera diante dos seus pecados, né? Ele reconhece o pecador, mas confia na misericórdia de Deus. Se o nosso pecado é grande, meus irmãos, a misericórdia de Deus é maior. O sangue de Cristo perdoa qualquer pecado, desde que o pecador esteja arrependido. O Catecismo da Igreja fala, bem claro, né? Num dos seus parágrafos, quando fala da confissão, o Catecismo diz que não há pecado que a Igreja não possa perdoar, desde que a pessoa esteja arrependida e, de fato, ela queira mudar de vida. Bem, o rei Davi continua, ele dizendo assim, Lavai-me e conforme a imensidade da vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Lavai-me totalmente da minha falta e purificai-me do meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade, diante de mim está sempre o meu pecado. É importante isso, né? O pecador reconheceu o seu pecado. Não fuja, não dissimule, não tente esconder, não reconheça, diante de Deus, o pecado. Senhor, eu pequei mesmo, né? Pequei por, não sei, soberba, ganância, impureza, gula, ira, inveja, preguiça. A Igreja fala daqueles sete pecados capitais. Reconheça, todos nós somos pecadores. E o rei Davi diz, né? Só contra a vós pequei o que é mal fiz aos vossos olhos. Quer dizer, o Davi é sincero, né? É sincero, ele abre o coração diante de Deus, né? Só contra a vós eu pequei. Ele não dissimula, não, né? E o mal é o que eu fiz diante de vós. Vossa sentença, assim, se manifesta justa, né? Ele vê que Deus é justo e reta o vosso julgamento. Deus é pai, Deus tem que nos corrigir. Como a gente corrige nossos filhos? Quando seu filho erra, você corrige. Nós somos filhos de Deus. Graças a Deus, somos filhos de Deus. Por isso que Deus nos corrige. Então, o Davi diz, né? Não obstante, há mais a sinceridade do coração. Há mais a sinceridade do coração. O pecador deve ter sinceridade do coração. Chegar diante de Deus e confessar o seu pecado. Chegar diante do sacerdote da Igreja e não ter medo de confessar o seu pecado. Confeste o pecado diante do sacerdote de Deus. O sacerdote, sabe que tem gente que tem medo de confessar o pecado ao sacerdote? Olha, é preciso dizer o seguinte, o sacerdote, ele está cansado de escutar tudo que é tipo de pecado. Não tem mais nada que um sacerdote possa ouvir, que possa assustá-lo. E nós sabemos que o sacerdote tem aquele voto de não poder contar o pecado para ninguém. É o segredo da confissão. O sacerdote, ele seria excomungado da Igreja. É a pena mais pesada que a Igreja tem para aplicar se alguém, algum sacerdote, quebrar o sigilo da confissão. Bem, mas o rei Davi ainda diz aqui o seguinte, né? Aspergi-me com o ramo de sope e ficarei puro. Lavai-me e tornarei mais branco do que a neve. Davi tem fé, né? Eu pequei horrivelmente. Mandei matar, né? Mandei matar Urias, o esposo de Berzabeia, para ficar com ela. Mas, Senhor, ele diz aqui, fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria para que exultem os ossos que triturastes. Dos meus pecados desviai os olhos e minhas culpas todas apagai. Quer dizer, Davi, ele não se entrega ao remorso, ele não se entrega ao desespero por causa do pecado. Sabe, meus irmãos, qual é a diferença que houve entre Judas e São Pedro? Judas, ambos pecaram muito feio, né? Ambos pecaram muito feio. Judas traiu Jesus, entregou Jesus. De maneira premeditada de Judas foi maior. O pecado de Pedro foi menor. Ele negou Jesus três vezes, é verdade. Mas ele não premeditou. Olha, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Três vezes ele se perguntou, eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. É por causa da minha fraqueza, é por causa da minha pequenez, mas eu te amo. Então, Jesus concedeu o perdão a Pedro. E manteve Pedro como chefe da igreja. Quem de nós faria isso? Depois de ser negado por Pedro três vezes, na hora que ele mais precisava, porque ele estava preso na casa do sumo sacerdote, e Pedro ali no pátio vendo Jesus preso, aí, depois que Pedro negou três vezes Jesus, o galo cantou, né? Exatamente como Jesus tinha dito. Porque Pedro foi assim meio orgulhoso, né? Quando Jesus disse que ele ia ser preso naquela noite, Pedro disse, nada disso, Senhor, eu vou. Irei até a morte por causa do Senhor. E Jesus disse, o quê? Você vai até a morte por causa de mim? Antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. E exatamente aconteceu. É o orgulho de Pedro que fez Pedro cair. Se Pedro tivesse sido um pouco mais humilde, Pedro não teria caído. Mas o orgulho de Pedro, né? Querendo confiar em si mesmo, Ah, eu posso ir até a morte com o Senhor, sem medo. Esse orgulho de roubou Pedro. Bem, mas aqui o profeta continua colocando uma coisa muito bonita aqui no versículo 12. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro. Renovai-me o espírito de firmeza. Depois que ele pede perdão, ele pede ao Senhor que restaure nele a força, a firmeza. De vossa face não me rejeiteis e nem me preveis do vosso santo espírito. Ah, então é uma coisa muito importante. Depois do pecado, meus irmãos, confessado, a gente precisa pedir a Deus a força do Espírito Santo. Exatamente para quê? Para não voltar ao pecado. Bem, então a gente vê aí esse salmo penitencial que a igreja coloca para nós na sexta-feira. Mas eu quero ler agora a carta aos Efésios, capítulo 4 da carta aos Efésios. É uma carta muito bonita, essa carta aos Efésios. Efésios era uma cidade que São Paulo amava muito. São Paulo ficou três anos na cidade de Efésios. Por quê? Porque Efésios era uma cidade muito importante. Era a capital da província romana da Ásia Menor. Tanto assim que São João foi morar ali com Nossa Senhora, depois que Jesus morreu. Exatamente por quê? Porque era uma cidade muito importante. Para você ter ideia, Efésios tinha 300 mil pessoas no primeiro século. quando João foi para lá com Nossa Senhora, o Paulo. Eu pude estar em Efésios umas duas ou três vezes, nas peregrinações da Canção Nova. E Efésios tinha ruas calçadas de mármore de dois quilômetros. Havia aqueles anfiteatros romanos onde Paulo pregou, que estão de pé lá até hoje, do tempo de São Paulo. Então, Paulo ficou ali três anos e depois escreveu a carta aos Efésios. E ele fala aqui de muitas coisas importantes. Ele começa dizendo assim, Exóto-vos, pois, prisioneiro que eu sou, pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a que fostes chamados. É bonito essa expressão no São Paulo, que leveis uma vida digna a vocação a que fostes chamados. Que vocação é essa que nós somos chamados, meus irmãos? Vocação de filhos de Deus. Filhos de Deus. É muita coisa. Ter Deus como pai. Quando nós rezamos, nós dizemos, pai nosso. A oração eucarística diz, nós ousamos chamar de pai. Olha, chamar Deus de pai. É uma verdadeira ousadia, porque Deus é o onipotente, é o todo poderoso. Deus é o onipotente, então vejam, meus irmãos, a grandeza da nossa vocação. Somos filhos de Deus. E São João diz, somos de fato, não é mentira, não é falsidade. E somos filhos através do filho Jesus Cristo, que veio ao mundo, assumiu a nossa natureza humana, para ter a nossa natureza, se fazer nosso irmão. E como ele é o filho unigênito do pai, e nós nos tornamos seus irmãos, então nós voltamos a ser herdeiros de Deus. Herdeiros do céu. Essa é a nossa vocação. Nossa vocação, meus irmãos, São Paulo diz aqui, vivei, ele fala, uma vida digna da vocação a qual for-se chamados. Ele diz assim, com toda a humildade e amabilidade. Porque a humildade é a grande virtude. A humildade foi a virtude com que Jesus salvou o mundo. São Paulo diz, ele sendo Deus, não se orgulhou de ser Deus, mas dignou-se assumir a nossa humanidade. Fez-se homem. Olha, meus irmãos, para Deus se fazer homem é uma humilhação, porque o homem é limitado. Deus é todo-poderoso, o homem não. Deus é onipresente, o homem não. Deus é onipotente, o homem não. Ele assumiu a nossa natureza por amor a nós. Então, São Paulo diz, vivendo na humildade, como Jesus, como Nossa Senhora viveu. Nossa Senhora, né? Alguns teólogos perguntaram assim, por que Deus escolheu a Virgem Maria para ser sua mãe? Muitos teólogos respondem por causa da sua humildade. O que encantou Deus, o que encantou Nossa Senhora em Deus, o que fez Deus apaixonado por Maria, foi a sua humildade. E ela canta isso no seu magnífico. A minha alma engrandece o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Por quê? Porque ele olhou para a pequenez da sua serva. Ele olhou para a humildade da sua serva. Foi isso que tocou o coração de Deus. Porque Eva, a primeira Eva, foi soberba, orgulhosa. Quis ser como Deus. O demônio soprou no ouvido de Eva. Desobedece a Deus? Sim. Come essa fruta? Sim. É o símbolo da desobediência. Seus olhos vão se abrir. Vocês vão ser como Deus. Desde quando a criatura pode ser Deus, meu irmão? E Eva, então, comeu a fruta. E levou para o Adão. Ele também comeu. Pecou do mesmo jeito. E a humanidade, então, perdeu a graça de Deus. Perdeu os dons pré-ternaturais, a imortalidade, o não sofrer, o não se cansar. Que Jesus teve que restaurar tudo com a sua paixão e a sua cruz. Bem, então, São Paulo diz, de acordo com essa vocação, aqui nós somos chamados com toda a humildade, amabilidade. Amabilidade é você ser amável com os outros. Não ser grosseiro com os outros. Não ser estúpido com os outros. Não ser impaciente com os outros. Não ficar dando resposta atravessada. Não ficar zombando dos outros. Não ser cínico com os outros. Amabilidade. Ser discreto. É tão bonito isso. Faz parte da vocação cristã, São Paulo diz. Humildade, amabilidade. Com grandeza de alma. Meus irmãos, o que é grandeza de alma? É aquela pessoa que não se irrita com qualquer coisa. Aquela pessoa que não fica aí levando em conta essas picuinhas. Se ofender com qualquer palavrinha que alguém fala contra ele. Alguém que é capaz de fazer sacrifício pelos outros. Grandeza de alma. Eu gosto muito dessa expressão que São Paulo usa aqui. E ele fala, suportando-vos mutuamente na caridade. Olha que São Paulo usa uma expressão forte. Olha que São Paulo usa uma expressão forte. Suportando-vos. Olha. Suportar, meus irmãos. Quando é que você suporta alguma coisa? Quando você faz um suporte. Então, suportai-vos uns aos outros mutuamente. Ou seja, sustente o outro. Suporte o outro. O outro é fraco. O outro é chato. O outro é suporte. Não perca a linha com ele. Tenha tolerância. Tenha bondade. Tenha amabilidade. Todos nós temos defeitos. Eu devo suportar o outro? Porque o outro também precisa me suportar. Ou será que eu não tenho defeito? Ou será que é só o outro que tem defeito? Não. São Paulo põe o dedo nas nossas feridas. Suportai-vos, ele fala mutuamente. Ou seja, reciprocamente. Eu suporto o outro porque o outro também tem que me suportar. Não é? E ele diz. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede solícitos. Quer dizer, faça força. Faça o que depender de você. Sede solícitos. Ele diz assim. A conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Meus irmãos, a paz não tem preço. A paz não tem preço na sua família. A paz não tem preço nos seus relacionamentos com seus empregados, com seu patrão. Sabe? A paz não tem preço. O maior dom que Deus pode nos dar é a paz. Sabe? A paz vale mais do que a saúde. A paz vale mais do que o dinheiro. Porque se você não tiver saúde, você não tiver dinheiro, mas você tiver paz, você fica em paz. Você fica bem. Agora, não adianta você ter dinheiro. Não adianta você ter saúde se você não tiver paz. Você vai sofrer. Né? Então, se o Paulo fala, conservai. Sabe, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado para não viver como o homem velho. São Paulo fala aqui, à mercê das suas ideias frívolas. Nós temos que tomar cuidado com o mundo. O mundo quer fazer com que a gente pense como ele. O mundo quer adaptar o evangelho a ele. Não. É o mundo que tem que ser adaptado ao evangelho. Não o evangelho que tem que ser adaptado ao mundo. Né? Não sei se você conhece aquela história. Mantenha-nos afastados da vida de Deus. Ok? Ele fala, vós, porém, não foi para isso que vos tornasteis discípulos de Cristo. Não foi para isso, para ficar seguindo essas coisas do mundo, as ideias do mundo frívolas. São Paulo diz, se é que ouvistes e dele aprendestes como convém a verdade em Jesus Cristo. Aí, São Paulo coloca uma série de coisas bem objetivas. Ele coloca o seguinte, renovai sem cessar, renovai sem cessar, ele diz, o sentimento da vossa alma. Irrevestido. Ok? A santidade é a gente viver de acordo com a vontade de Deus. É fazer a vontade de Deus. Ok? Então, é isto. Eu estou vendo aí algumas mensagens, né? As pessoas dizendo que realmente está falhando muito a internet. Hoje está. Aqui na nossa cidade está chovendo torrencialmente. Eu penso que talvez possa ser por isso que o nosso sinal está fraco. Mas eu vou continuar. Ok? Se você puder captar alguma coisa, eu acho que já é válido, né? Paciência. Eu sei que muita gente já vai até sair do nosso contato, da internet, mas vamos caminhar. Está bem? Eu estou aqui conversando com você, meditando sobre a Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4. É uma carta muito bonita. No capítulo 4 aqui, São Paulo continua. Soberba, ganância, impureza, gula, ira, inveja, preguiça. Então, quando São Paulo fala dessas concupiscências enganadoras, por que enganadora? Porque o pecado, ele é uma enganação do demônio. Sabe, o pecado, eu vou fazer uma comparação aqui para você entender. Quando você vai pescar, o pescador vai pescar, o que ele faz? Ele pega um anzol horrível, mas ele encobre aquele anzol com uma isca, que o peixe gosta. Ou seja, é uma enganação, é uma traição. E o peixe vai, engole aquilo com tudo, aí o pescador puxa e aquele ferro pontudo trava na boca do peixe e o peixe morre pela boca. É como o pecado. O demônio pega um anzol terrível e encobre com uma capa, uma isca. Então, pega, por exemplo, o sexo. Sexo fora do casamento, ou sexo antes do casamento, ou a pornografia, ou pedofilia. Tudo que é atividade sexual fora do casamento. Mas ele encobre com um gosto, com um prazer, com uma sensação de que você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Daqui a pouco você vê aquele anzol que te fez gato. Você vê sua família começar a se destruir. Você vê tanta coisa errada. Não é? A consciência pesa. Então, São Paulo fala, vamos fugir dessas concupiscências enganadoras. É claro, meus irmãos, que para isso a gente precisa ter a graça de Deus. Não tente lutar contra o pecado sozinho. Com as suas próprias forças, você não vai conseguir. Não, de jeito nenhum. O Papa João Paulo II, um dia, ele disse que a igreja existe exatamente para nos fazer fortes na luta contra o pecado e chegar à santidade. Por isso que a igreja deixou para nós a confissão, a eucaristia, a oração, a missa, os sacramentos, a penitência, ok? Os sacramentais, para você ter força na luta contra a tentação contra o pecado. Não tenha dúvida que a pior realidade, o Catecismo da igreja fala que a pior realidade para o pecador, para o mundo e para a igreja é o pecado. Por quê? Porque o pecado é um não dito a Deus. É um rompimento com Deus. Ora, meus irmãos, não há nada mais triste do que romper com Deus. Eu costumo fazer essa reflexão com os jovens. Eu pergunto a eles, será que existe alguém melhor do que Deus? Você conhece alguém melhor do que Deus? Alguém mais sábio do que Deus? Alguém mais poderoso do que Deus? Alguém que nos ama mais do que Deus? Alguém que chegou a dar seu filho na cruz por nós? Você conhece alguém melhor do que Deus, mais sábio, mais inteligente? Não. Então, é burrice eu não seguir a vontade de Deus. É burrice. Por quê? Quando eu estou doente, eu procuro o melhor médico possível. Ora, para eu viver também, eu tenho que procurar o melhor mestre possível. E quando eu desobedeço a Cristo, aquilo que a igreja ensina, no fundo, no fundo, eu estou caindo numa tentação, estou sendo burro. Porque eu estou enganando a mim mesmo. Mas vamos continuar aqui a nossa conversa basada no que São Paulo fala. São Paulo coloca aqui o seguinte, ele diz assim, Por isso, renunciar é a mentira. É o versículo 25. Fale cada um a seu próximo a verdade. Pois somos membros uns dos outros. Olha que coisa importante, São Paulo fala, não minta, fale a verdade. Meus irmãos, a mentira é algo terrível. É um pecado terrível. Jesus chega a dizer que o demônio é o mentiroso por excelência. Lá em João 8, 44, Jesus diz que o demônio, quando mente, ele fala daquilo que lhe é próprio. Porque ele é o pai da mentira. O Espírito Santo é o pai da verdade. Jesus disse, o Espírito da verdade é ensinar-vos-á toda a verdade. Falou para os apóstolos lá na Santa Ceia. João 16, 13. O Espírito da verdade é ensinar-vos-á toda a verdade. Por isso que a igreja sabe toda a verdade. Porque o professor da igreja é o Espírito Santo. E ele fala, o demônio é o pai da mentira. Então, quando a gente mente, nós estamos sentados pelo demônio. Não importa se é uma mentirinha, se é uma mentirona. É uma tentação que a gente não pode cair. Não mentir. Primeiro porque a mentira tem perna curta. Quer dizer o quê? Alguém alcança ela logo. Alguém desmente ela logo. E quando você mente uma vez, você tem que mentir uma segunda vez para encobrir a primeira. Aí depois você tem que mentir uma terceira vez para encobrir a segunda mentira. e tem que mentir uma quarta vez para encobrir. E aí você vai mentindo cada vez mais. E você vira um farsante. Um mentiroso. Uma pessoa que daqui a pouco os outros começam a dizer é mentiroso, é falso, é dissimulador. Não menta. Jesus disse sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não o que Jesus disse. Quer dizer, o que passa disso, ele diz, vem do maligno. Ou seja, é isso, é isso aqui. Ok? Bom, São Paulo diz assim, então, outra coisa interessante que diz no versículo 26, mesmo estando em cólera, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, o vosso ressentimento, não deis lugar ao demônio. Interessante isso, não é? São Paulo diz, mesmo que você esteja com raiva, não peque. Ou seja, há momentos que a gente fica com raiva. Há momentos que a pessoa faz alguma coisa para a gente e a gente não é que fica irritado. São Paulo fala, mesmo em cólera, não peque. Não peque quer dizer o quê? Não saia xingando, não saia ofendendo, não saia batendo, não saia revidando o mal, não. Porque o cristão não paga o mal com o mal, o cristão paga o mal com o bem. É difícil? É difícil. Mas com a força de Deus é possível. Então ele fala assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira, quer dizer, não durma, não se ponha o sol, quer dizer, não termine o dia com o ódio de alguém, querendo vingança, querendo, não, não, perdoe, perdoe antes de terminar o dia, antes de você dormir, a pessoa que te fez mal, perdoe, é lei de Deus. Jesus disse, pai, perdoai-nos, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E Jesus bateu muito nessa tecla, se vocês não perdoarem, não serão perdoados. Quem não for misericordioso, não vai alcançar misericórdia. É claro que perdoar não quer dizer você esquecer aquilo que aconteceu. Não, a gente não consegue esquecer. Perdoar significa você não querer...